Eu fico a te esperar Sempre sonhando acordada Com o dia em que você vai me encontrar Pela janela eu olho as ruas Sempre a te procurar O que eu não quero é que esse dia Demore pra chegar Então não espere mais Não olhe pra trás Só me diga que está vindo Me trazendo um sorriso E o meu coração abriu as portas Pra você entrar E nos seus olhos Eu posso ver o futuro Que nos reserva o destino Você é o presente Que a vida resolveu me dar E com você pra sempre eu vou Ficar Não importa mais Sei que dizem que sou louca Por amar assim a vida Quem dirá Mas o que eu sinto aqui dentro Quando eu vejo seu sorriso É o que me faz chamar assim Sem pedir nada em troca E nos seus olhos Eu posso ver o futuro Que nos reserva o destino Você é o presente Que a vida resolveu me dar E com você pra sempre eu vou Ficar 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 Ficar Ficar